Direto aqui da Iber, hoje nós vamos falar de roupas para usar com esse calor que está fazendo, gente. Você que está aí sentada e não sabe o que vai usar, a Ali tem todas as soluções. Aliás, não é a Ali, tu e a Lili tentam resolver todas as soluções de todas as clientes que vestem do 44 ao 54. Mas eu vou contar um segredinho para vocês, eu às vezes me acho aqui. Muitas vezes, quase sempre. A gente vai mostrar umas roupas assim mais para quem, por exemplo, quer ir para a praia, uma roupa confortável, mais arrumada. Uma pantacur, que depois tu usa com outras peças, pode botar um tênizinho, essa blusa com detalhe preto. São peças que dá até para usar na minha estação, não é? Sim, é que depende, se tu botar um blazer aqui já fica uma coisa, se tu botar um saltinho já fica diferente. E é impressionante como a pantacur veio para ficar e as pessoas até tiveram uma certa resistência no início, mas agora se apaixonaram. Sim. Não é? E essa aqui, ó, gente, essa aqui é uma peça que é um super investimento. Tem várias cores, viu, Carmen? Até cores assim, marrom, vinho, verde, dessa pantacur. Aqui também uma daí, uma estampada, ó, de malha. E a gente combinou com essa blusinha. Essa blusinha mais arrumadinha, isso aqui é ótimo para trabalhar na cidade, né? Sim. Aham. Ela é bem retinha, assim, até um pouco aberta, na verdade. E fresquinha, não é? Sim. Vamos lá. Aqui, uma saia, para não dizer que a gente só mostra a pantacur. Saia longa, num tom bem enterroso, não é? Que vai continuar no inverno. E ela tem uma fenda, essa aqui com uma bota, fica legal, hein? Fica lindo. Olha essa blusa, que amor. E é uma viscose bem fresca, não passa calor. E as pessoas devem estar se perguntando, não, mas elas já estão falando inverno. Mas é que quem trabalha com moda, está sempre já com o olhar lá na frente, não adianta, né? Sim, a gente escolheu, acho que umas duas ou três coleções já, Carmen. Deixa bem virada até, porque tem que provar casaco no meio do calorão, né? Mas vamos lá. Olha que lindo esse look preto e branco. Olha essa calça, tá linda, né? Olha que linda com esse pês pontado aqui. Olha que calça maravilhosa. E ela é soltinha. Ela tá vestindo pijama. É. E ela tem esses bons laterais, assim, tipo cargo, né? Isso. E essa camiseta aqui, gente, olhem que bacana. Pra quem não quer fazer aquela linha, assim, comportadinha, dá pra amarrar ela do lado, né? Sim. Pra amarrar a cintura. Por só um pedacinho pra bem. Tá com uma calça dessas. E uma calça dessas tu usa com tênis, tu usa com uma sandália alta que fica linda. É. É um star puff que é maravilhoso, né? Aí, calça branca tu faz vários looks bonitos, né? Dá mais desse modelo, né? É. Ó, aqui já é um look que tu pode ir pra trabalhar. Bem comportado, arrumado, chique, ó. Uma calça, é um linho isso aqui? É um linho. Olhem que calça alinhada é essa. Muito bonita. Alinhada de linho, ó. É. E olhem a camiseta. Atrás, ela é... Não, ela tem estampa também. Não, é igual. Ela só tem uma estampa geométrica, tá? Isso. E na frente, uma estampa floral nas mesas cores. Agora, preparem os corações pra esse macacão. Ai, uma cliente provou. Olha que macacão bom esse. Ficou linda, cliente. Não, e ele ainda tem esse decote cachéquer, que dá aquela super alongada, não é? A perna bem reta. Fica lindo. Adorei. Dá com esse teu sapato, inclusive, né? Mas, olha, não. Eu fico com raiva, porque sempre que eu venho nos lugares, as minhas coisas combinam. Não, Carmen, também pra você tomeia, né? O que que é? Se eu vou contar por isso, né? Eu vou tomar uma alfamada aqui pra gravar. Olha o macacão cachéquer, esse aqui com bolsos, lisinho, que também ficou lindo com o meu sapato. Vamos combinar, né? Eu gosto. Olha que lindo, gente. De amarelo com azul. E esse azul marinho, o bacana é que a gente pode fazer várias composições, desde aquela composição mais despretensiosa, de fazer combinações de cores bem inusitadas, não é, Ali? Porque o marinho fica super bem com o amarelo, como eu tô, com o verde, com o pink, com o vermelho, com o branco. E eu adoro o marinho com preto, acho lindo. Eu acho querno. E é mais invernoso, mas acho muito lindo. Mas daí fica mais sofisticado, não é, Ali? É verdade. E era aí que eu queria chegar. Tu imagina tu colocar isso aqui com um cinto preto e uma sandália preta. Ai, chique demais. Acho querno, né? E se tu colocar ele com um tênizinho e a barra dobrada, também tá lindo. É verdade. Então, é uma peça, assim, é bom a gente mostrar a versatilidade das peças, porque a pessoa vê que ela não compra pra uma única ocasião. Sim, usa várias vezes, de várias formas. Olha que vestidinho chique. Ele fica muito bonito no corpo. Ele é um liganete, uma malinha, né? Então, super confortável. Uma manguinha japonesa. Esse aqui é um comprido de malha de viscolaica. Gostei, olha que lindo. Bonito na cara. Muito, muito lindo. Decote bem profundo e uma manguinha. Esse aqui é o tipo do vestido que tu bota ele na praia, com uma rasteirinha, tu tá pronta. Sim. Né? É, e combina com várias cores. Com várias cores. Ai, esse aqui eu achei muito luxo esse vestido. Esse aqui é o tipo do vestido, assim, que a gente tem cara de rica. Tá contando a cara e vai lá em cima. Vai lá em cima, gente. Instantaneamente a gente enriquece. Tem vermelho também. Olha que chique. Maravilhoso. Eu amei esse vestido. E o tecido dele, super nobre, né? Sim. E aí a gente separou esse aqui pra quem tem uma formatura, precisa de uma coisa mais arrumada. Olha que lindo esse vestido, cara. Olha que lindo. Olha que maravilhoso esse corte dele. Muito. Gente, é uma mistura de dois tecidos, mas com a mesma estampa. Então, um chifon com um neoprême? Não. Não sei. É, também não sei. Pode ser, mas é um tecido mais encorpadinho. Ele tem essa forma de sereia, não é? Embaixo, super feminino. Maravilhoso, olha. Sim, dá todas as formas no corpo. Com certeza. Isso aqui tu vai em qualquer festa. Ou até num casamento desses de dia, ou na praia, não é? E depois, ó, quer usar vestido curto? Só cortar o bobagem. Viu? Hoje é isso. É isso? É isso. Mas aqui na Iber, agora eu tô falando certo, tem muito mais. A Iber que fica do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, aqui na 24 de outubro. E nós queremos você aqui. Mas semana que vem, o Feminíssimo está aqui de volta pra mostrar as novidades pra vocês.